Fala galera, aqui é o Abut e do vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Stick vs Zumbi ou Homem Palito vs Zumbi É um joguinho muito maneirão de um hominho maneirão que vai contra os zumbis E precisa ir passando o modo história Esse joguinho aqui é muito maneirão, então resolvi trazer aqui pro canal Deixa o like, se inscreve no canal, bora não play e bora jogar Seguinte modo história Eu já joguei aqui o primeiro nível, que é o tutorial Eu vou jogar novamente pra vocês conhecerem o jogo Foi lá, campos de treinamento Fala aí meu guerreiro, ande para a direita para começar Andando para a direita, aqui está simbolizando que tem um zumbi aqui na frente Daí a gente vem e bate no zumbi e derrota ele, boa demais Aperte o botão de ataque para matar os zumbis E vai destruindo tudo os zumbizões Vamos dar um pulo, tem mais um zumbi aqui na frente Que isso? E achei um mega de um cacetete Acerte eles Com o cacetete entrou E vai batendo, cuidado Vai batendo em todos e vai eliminando Double kill até agora está muito fácil Vamos seguindo Aperte o botão verde para melhorar as suas armas Aperta aqui e melhora as armas Mas já está tudo melhorado, então não tem o que fazer Vamos seguindo Olha isso, achei uma arma, outra arma Agora tenho pistolinha Troca pela pistola Atire Calma aí, cuidado do atire Eita Atire Sai fora Um monte de tiro Acerta tudo neles E vamos derrotando tudo os zumbizões E acabou a arma Acabou o tiro e tive que trocar para o meu porretão Lance granadas, mas tenha cuidado Lança as granadas Eita Mano Destrói todo mundo Volta aqui e vai na porrada E taca ali Eita, cuidado Eita Venço, falta mais um Elimina ele Boa demais Pega aqui a medalhinha Tutorial completo, mano Até agora, super fácil Agora vamos para essa fase aqui Que isso? Essa fase aqui, capítulo 1 Colinas verdes Essa fase aqui eu não conheço Quer dirigir? Claro que quero Eita Que massa, velho Vou atirando em tudo Eita, rapaz Atira Eita, explodiu tudo Tem que atirar antes Que isso, cara Tô no meio de um buraco Aqui numa caverna Caramba, velho Vai destruindo tudo Tô destruindo tudo Vai ter alguma melhoria Para a arma Beleza Cheguei no level 1 Pulou aqui Para não morrer Ah, esse aqui é meu amigo Quase que eu bati nele O que acontece Eu bati nele? Nem dá para acertar ele Beleza Olha isso É eu? Será? Eu sou procurado? Ah não Procurado O cientista maluco Que criou os zumbis Caraca, velho Pegue quantos quiser Cara Eu vou pegar uma arma Peguei uma arma E vou pegar o cacetete Boa demais Agora eu tenho os dois Vamos melhorar as armas Para baixo Caraca, velho Tem um monte de arma Tem motossel Um monte de arma poderosa Escudo Tem muita coisa Para a gente melhorar Mas eu vou melhorar Esse daqui E o meu tiro também E a granada Ai, não dá Acabou E desafios Eu completei esse desafio aqui E esse daqui Beleza Bora continuar Mas vou continuar Com o meu cacetete Pula aqui Foi lá Cacetete Tá melhorado, cara Melhorei ele Então ele tá super fortão Troca Ih, eu queria pegar Essa estrelinha aqui Eita Olha o pulo super alto, cara Eu pulo muito alto, velho Parece que é o chefão Eita Troca E vamos meter Bala Neles Problema que tem pouco tiro, né Troca aqui E vamos ver se dá para destruir isso Olha que legal Dá para destruir Deixa eu pegar as moedinhas Tudo aqui Para comprar as coisas Vai batendo todo mundo Bate aqui Bate aqui Bate aqui Double kill Agora pega a estrelinha Maneirona Mano, eu acho que vai chegar Algum chefão aqui ainda Dá para destruir o banco Não dá Não dá para destruir o banco Pegue isso Achei essa arma Moita Ih, rapaz Achei Uma mega de uma arma Que massa E o que é isso aqui? Deixa aqui, né Ou será que eu atiro? Não dá para acertar Mano Ih, mas acabou o tiro Cara Por que não dá para usar Minha arma? Ih, rapaz Olha, deixa eu destranir aqui Sem querer Ih, mas acabam as balas Muito rápido, mano As balas Acabam muito rápido O que é isso? Salveu, amiguinho Eu acho que eu tenho que subir aqui Ah, ele me deu a arma Porque eu salvei ele Boa demais Finalizei Finalizei a fase O que é isso aqui? Eita, rapaz Um monte de moeda Boa demais Corra Run e corra Caraca Caraca Por que eu tenho que correr? Teve que ter algum bichão Atrás de mim Ai, caraca Está vindo Socorro, velho Consegui Derrote o zumbi gigante E te darei uma medalha Vou pegar mais essa daqui só Vamos lá, cara Melhorias É... Vou melhorar essa arma aqui Melhorar o cacetete Que eu uso bastante E está bom, né? Já melhorei tudo Partiu, velho Sai fora, rapaz Ih, tem estrelinha ali Deixa eu pegar a estrelinha Deixa eu eliminar Esse cara primeiro Cara, o bobo Só o cacetete Que não acaba As barras Acabam muito rápido Não tem nem graça Sai fora, rapaz Nossa, o bobo explodiu Vai Mete bola neles Pega tudo Deixa eu descer aqui Mano, eu acho que eu tenho que eliminar todos os zumbis Para liberar O chefão E eu eliminar ele O que é isso, cara? Caraca, todo lugar tem... Todo lugar tem bichinho, mano Ih, matei tudo Vou eliminar todo mundo aqui Eu acho que agora é o chefão, hein? Vamos eliminando todo mundo E daqui a pouco Chega no chefão O que é isso, rapaz? Caraca, tu perdidaço Olha isso Vai morrer, But Caraca, velho Peguei a estrelinha Ih, rapaz Tem que jogar a granada? Errei tudo a granada Que isso, cara? Caramba Eu eliminei 11 Deixa eu vir aqui E pegar a arma E uma hora Vai aparecer um chefão Ué, será que não vai ter chefão? Não tô entendendo nada, velho Vem do futuro Quer testar uma arma melhor? Claro Ah, mas não dá pra pegar? Então beleza, né? O Eraser aqui Pegue isso Te ajudará a aguentar mais Eu acho que eu vou enfrentar o chefão Ou acabou já O chefão era aqueles carinha lá Ah, não, mano Mas de novo Olha que arma boa, mano Que massa, velho Olha isso Caramba, velho Tá lotado Galera, não se esqueça De deixar muito like No vídeo Pra eu continuar trazendo Mais vídeos desse jogo Aqui no canal E pra ajudar o canal Do Abus também Caramba, cara Mas tem arma de tudo aqui, cara Eita Eu ajudei o amiguinho Ele me deu um monte de moeda Que massa, velho Deixa eu vir aqui Pegar a arma E agora Vou eliminar todo mundo aqui E corra Corra, meu Deus Meu Deus Nossa, ele tá desvivido Caraca, velho Não posso morrer Se eu morrer Às vezes eu volto pro começo Perdi a estrelinha Pega isso daqui Boa demais Vamos melhorar As armas Vou melhorar aqui E melhorar A minha saúde Caraca, velho Me proteja E te darei um prêmio Vamos proteger Protegue ele Caramba, velho Elimina todos esses caras aqui Que que é isso, mano? Caramba Tá lotado de zumbi, velho Sai fora, rapaz Caraca, velho Moedas, moedas Muito obrigado Meu amiguinho maneirão Salvei ele, hein Deixa eu descer aqui Com certeza vai ter prêmio pra cá Aquela estrelinha maneirona Boa demais Boa demais O zumbi gigante É forte demais Eu sei, cara Mas eu tô preparado Eu tô super preparado Nossa, o zumbi gigante Socorro, velho Ah, não Ele nem é tão forte assim Já eliminei ele Como assim? Foi muito fácil, velho Foi muito fácil Fácil demais Ah, só faltou pegar uma estrelinha Não Faltou só uma estrelinha, cara Mano Dobrei as moedas Boa demais Vai dar pra comprar um monte de ar Um monte de coisa E passei a historinha, velho Cheguei no próximo mundo Na próxima fase Olha que massa, cara Tô liberando tudo Supermercado Mas, galera Seguinte, cara Este vídeo Eu vou ficando por aqui Se vocês querem que eu continue Essa série Desse joguinho maneirão De stick versus zumbi Aqui no canal Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E comente a nossa palavra Secreta Comente aqui embaixo Nos comentários Homem palito Desse jeito que eu escrevi aqui Muito obrigado por assistir E me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Me manda mensagem Que eu respondo a todo mundo Valeu e tchau 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 Tchau